Parece que agora foi, acabou o Brasil. A Microsoft obteve a aprovação final para adquirir a Activision Blizzard King, concedida pelo regulador britânico CMA. Com isso, a gigante de Redmond pode dizer aos quatro ventos e para quem quiser ouvir que possui o maior catálogo de jogos de videogames do planeta. Não que a Sony vá necessariamente se colocar em posição fetal para chorar e gemer de medo a partir de agora, mas o ativo que a Microsoft construiu para o Xbox é enorme, a ponto de ser necessário parar e refletir sobre tudo o que está por vir a partir de agora. Vamos por partes. O processo de aprovação da compra na CMA foi concluído três semanas após a aprovação provisória que foi anunciada na imprensa. De acordo com as fontes diretamente ligadas com o assunto, não houve alegações relevantes durante o período de revisão do processo e a operação de compra estava prevista para ser concluída hoje, 13 de outubro de 2023. Se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, isso aconteceu no final do dia de sexta-feira. E essa notícia é até uma lástima para os organizadores da Brasil Game Show. Se a Microsoft barra Xbox se organizasse direitinho, poderia ter feito o anúncio da conclusão da compra da Activision Blizzard King no evento brasileiro, o que seria algo incrível. Nosso país seria o grande holofote da grande notícia do ano no mundo dos videogames. De qualquer forma, o anúncio da conclusão da compra encerra um processo que durou quase dois anos e que poderia ter encerrado antes. Um novo prazo para a conclusão do processo na CMA foi estabelecido em julho, estendendo o prazo inicial projetado pela Microsoft. Como era de se esperar, e seria um absurdo se a declaração fosse diferente, os diretores da Microsoft e da Activision Blizzard King expressaram satisfação com a aprovação, o que pode ser classificado como alívio por parte dos envolvidos. E você deve pensar que, com o anúncio da conclusão da compra, que essa questão foi resolvida, certo? Então, não é bem assim por incrível que pareça. O jogo só acaba quando termina e o game over dessa compra ainda não aconteceu. A FTC, o órgão regulador dos Estados Unidos, reativou o julgamento interno sobre a aquisição da Activision Blizzard King por parte da Microsoft em território norte-americano. Esse julgamento interno visa determinar a conformidade dessa aquisição com as leis dos Estados Unidos, e o órgão regulador ainda não está completamente satisfeito com os termos e condições da transação. Quem comemora com a reabertura desse processo é a Sony, que está realmente preocupada com o fato de perder franquias que são relevantes para os usuários do PlayStation, mesmo não sendo franquias exclusivas. Para os japoneses, parece estar bem claro que perder a franquia Call of Duty pode ser um enorme desastre para o PlayStation. E neste caso, a FTC vai ter que agir com uma espécie de Kratos para a Sony. E eu nem sei se essa metáfora pode ser considerada válida. De qualquer forma, é importante deixar claro que a conclusão da aquisição de forma oficial não encerra completamente o processo nos Estados Unidos, e a FTC ainda pode embaçar o rolê da Microsoft mesmo após a conclusão da compra. O que pode ser pouco provável a essa altura do campeonato é um voltar atrás nessa aquisição. É tecnicamente seguro afirmar que a Activision Blizzard King é da Microsoft. O negócio só será desfeito se as duas partes desistirem. E em qualquer coisa que envolve essa montanha de dinheiro materializada em nada menos que 68,7 bilhões de dólares, fica difícil ter espaço para arrependimentos. Até porque algumas pessoas envolvidas no negócio não vão se arrepender em contar tanto dinheiro assim. É importante ter em mente que Phil Spencer foi muito estratégico na hora de realizar o movimento de compra da Activision Blizzard. Não houve um momento melhor para fazer isso. E até desconfio que, se ele esperasse mais um pouco, a Sony teria alguma chance de realizar a compra antes da Microsoft. Digo isso porque, quando começaram os rumores da compra por parte da Microsoft, a Activision Blizzard King enfrentava sérios problemas em sua estrutura interna, principalmente por causa da cultura tóxica laboral que foi denunciada pelos atuais e ex-funcionários da desenvolvedora de games. As revelações sobre a cultura de trabalho construída e mantida pela Activision Blizzard King levantaram críticas diversas de toda a comunidade gaming, incluindo as críticas de Phil Spencer, que fez algumas das declarações mais severas durante o processo. E é claro que esse barulho todo fez com que o valor de mercado da própria Activision Blizzard despencasse. Muitos entendem que o valor pago pela Microsoft para adquirir a empresa foi até elevado demais quando observado o cenário geral e, em particular, a postura de escrutínio de Bob Kotick, CEO da Activision, que deixou o cenário chegar neste ponto. Mas olhando para todas as franquias envolvidas e para o cenário futuro que se apresenta, a Microsoft fez um investimento decisivo para bater de frente com a Sony e dominar um setor importante no segmento dos videogames, a oferta de jogos para os gamers que aderiram aos serviços de assinatura. É muito difícil fazer uma previsão de futuro e não sou eu que vou me atrever a fazer isso com a certeza de que estou certo do que estou falando. Mas é correto dizer que finalmente a Microsoft construiu a sua Netflix no mundo dos videogames. O catálogo é o mais robusto em um serviço muito eficiente como o Xbox Game Pass. E como o EA Play ainda está atrelado aos planos mais caros de assinatura e os jogos na nuvem seguem avançando de forma sustentável, o Xbox passa a oferecer uma proposta muito sólida e completa, desafiando a concorrência a entregar o mesmo. E para os mais ansiosos, fica a dica. A Microsoft já confirmou que os jogos da Activision Blazer King desembarcam no Game Pass em 2024. Não há um prazo específico para isso acontecer, mas ao menos está certo que o só bem já começou. A Sony conta com os melhores exclusivos do mercado, mas não sei se esse argumento será sustentável por muito tempo, existe um limite para este argumento da exclusividade ser considerado válido e a Microsoft certamente vai trabalhar com isso no seu marketing para o futuro. Sem falar que, com o passar do tempo, os jogos da Activision Blazer King se tornarão exclusivos para os usuários Xbox que vão receber esses lançamentos desde o dia 1. E a galera da Sony tende a olhar para o vizinho com um ar de inveja combinada com descontentamento. Por fim, não. A novela da compra da Activision Blazer King por parte da Microsoft ainda não acabou. Mas anunciar a conclusão da compra é uma espécie de fim. Sabe, já pode subir os créditos como se fosse um filme. E ainda tem uma cena pós-créditos nessa história. Mas eu não imagino um plot twist que vai mudar tudo. Eu entendo que dessa vez o negócio foi concluído e não tem volta. E particularmente, desejo que a Microsoft compre o Target HD em algum momento. Afinal de contas, a gigante de Redmond tem capacidade financeira para comprar qualquer coisa. A Microsoft pode comprar a mim, a você, ao São Paulo Futebol Clube e quem sabe, ao bom senso do mercado como um todo. Só não pode comprar a Capcom nesse momento, porque senão vai dar na cara que quer monopolizar todo o mercado de videogames. E aí você não vai querer cometer o mesmo erro já executado com o Windows. E a gente bem sabe como a Microsoft agiu nesse sistema de monopólio para os computadores e domésticos. Aprendidas as lições, a Microsoft vai querer que a Sony sangre mais um pouco dentro de um setor onde o último argumento que soubeu para os japoneses é ter o Kratos e várias franquias exclusivas. Vamos ver até quando a Sony vai aguentar segurando algumas franquias na mão. Enquanto isso, está lá a Nintendo alimentando os jogos no Nintendo Switch e deixando uma galera feliz com um videogame híbrido num segmento de mercado que é só dela. Quem diria? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí